E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor-tutor Fabrício Duarte, do curso de Educação Física da Unicel Vipolo Camacuã, e hoje nós estamos disponibilizando para vocês a aula, o resumo das unidades 1, 2 e 3 da disciplina de perspectivas profissionais, certo? Quem não gosta daquele resuminho ali para dar uma facilitada um pouco antes da revisão final da prova para as avaliações ali dos conteúdos estudados, tá, gente? Então, também, já aproveitando a oportunidade, convidando que você conheça o nosso canal, conheça o nosso trabalho, maratone os nossos conteúdos, a gente é da área da Educação Física, eu sei que este vídeo vai chegar para várias áreas de outros cursos, mas temos bastante coisa, assim, voltar da área do treinamento, da musculação, então, fico convite para que você conheça o nosso trabalho e se inscreva no nosso canal, ok? Então, sem mais delongas, seguimos para os nossos conteúdos, né, então, para o nosso resumo. Então, pessoal, essa disciplina de perspectivas profissionais, então, até já começando, assim, com uma curiosidade, é a terceira vez, pessoal, que eu gravo esta aula. Então, primeiro, eu tinha gravado ela e tinha feito sobre um material desatualizado, porque essa disciplina foi atualizada, aí, na segunda vez que eu fui gravar esta aula, infelizmente, deu um bug aqui no microfone, depois, na hora de subir, eu vi que tinha, estava falhando o áudio. Então, hoje é a terceira tentativa e, certamente, né, vai ser uma tentativa mais exitosa, com certeza, hoje aí tudo vai dar certo, tá, pessoal? Então, esta disciplina de perspectivas profissionais, ela é extremamente importante, e, não à toa, ela é a primeira disciplina da grade de matérias da Unicel, porque ela serve para dar um norte profissional para as pessoas que estão iniciando uma caminhada acadêmica, uma caminhada dentro de um curso de formação profissional, porque nós sabemos, né, temos o entendimento que muitas pessoas, às vezes, ficam um tempo sem estudar, estão retornando, alguns alunos, alguns acadêmicos estão saindo meio que direto do ensino médio, então, de repente, ainda não tenho uma certa perspectiva um pouco mais aprofundada sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão, e o objetivo dessa disciplina é este, né, o de dar uma explanação geral sobre toda essa parte profissional, de organização pessoal, então, são conteúdos, assim, os quais eu, particularmente, considero extremamente importantes. E, dicas de passagem, é um conteúdo muito melhor do que o conteúdo que era trabalhado no material que foi deixado de lado, que está defasado, então, este material atualizado, ele é bem interessante, gente, assim, ele é bem bacana, então, aproveite este estudo, aproveite essa revisão, né, então, é algo que é para a vida de vocês, tá, pessoal? Então, prestem bastante atenção, caso haja dificuldade, pausem o vídeo, voltem, retornem, não tem problema, tá, e aproveitando também, dando as boas-vindas a todos, né, que estão começando a esta caminhada profissional, porque esta é a primeira disciplina aí do curso, certo? Então, boa sorte nesta nova caminhada, nessa nova jornada a qual vocês estão iniciando, contem conosco aí, para o que vocês precisarem. Então, resumo das unidades 1, 2 e 3, sendo que a unidade 1, nós vamos conversar um pouco sobre construção, construindo o seu projeto de vida, unidade 2, identificando oportunidades, e unidade 3, conquistando oportunidades. Uma coisa, gente, que eu sempre gosto de comentar com o pessoal, quando eu vou gravar os nossos vídeos, resumos, é o seguinte, de forma alguma, eu tenho a pretensão de afirmar aqui e dizer para vocês que este vídeo, ele substitui a leitura integral do material. Não, isso aqui é um apoio, isso aqui é um suporte, isso aqui é uma forma de, de certa maneira, sedimentar aquilo que foi lido. Claro que, no momento de correria e de desespero, vai ajudar muitos aí, mas, de forma alguma, ele tem a ideia de realmente substituir a leitura do material. Então, ele serve como um completivo, tá, pessoal? Então, não esqueçam de ler o material de base, né? Esse material aí que foi atualizado e, de passagem, particularmente, eu achei ele muito bom, muito melhor do que o material passado. Então, uma coisa muito importante para todos nós, né? Porque a gente vai falar aqui algumas coisas que deveriam ser básicas para, e claras e objetivos para a grande maioria das pessoas. Só que, infelizmente, né? Especialmente por questões culturais, o brasileiro acaba não se aprofundando em algumas questões de organização pessoal, algumas questões da formação da sua pessoa, em diversos aspectos ali da vida. Então, sabemos que, infelizmente, nós temos um sistema educacional do Brasil extremamente falho, o qual acaba não trabalhando com os alunos no ensino médio certas questões. Então, cabe a nós, no ensino superior, na faculdade, de certa forma, então, tentarmos aprofundarmos e refletirmos isto com vocês. Então, algo que é muito importante, pelo menos deveria ser para todos nós, é o entendimento do que vem a ser projeto de vida. Então, muitas vezes, algumas pessoas não entendem. Por que que fulano deu certo na vida? Por que que ciclano conseguiu aquela vaga naquela empresa? Por que que a Mariazinha sempre se deu bem? Já dizia a Sênica que um barco que não tem destino, ele acaba sendo levado pelo vento e não chega em lugar nenhum. Algo mais ou menos assim, uma frase que me vem agora de supetão para tentar ilustrar esta afirmação, essa reflexão, então, sobre a situação do projeto de vida. Então, é algo, gente, extremamente importante que todos nós tivéssemos esse momento de planejamento, de organização, que planejamento, projeto de vida, gente, nada mais é do que eu saber que eu não sou um barco à deriva, eu ter noção aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O que que eu tenho que fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B? Então, a palavra projeto origina-se do latim, proiectus, e se refere-se ao conjunto de atividades coordenadas e empreendidas à realização de um objetivo específico. Tem algo, assim, que pela própria semântica da palavra já demonstra, assim, algo, assim, bem importante. Tendo como base, então, as aspirações, crenças e valores de uma pessoa. Então, normalmente, a pessoa que tem identificação com educação, acha algo bacana e interessante, provavelmente ela vai optar pelo magistério. Então, alguém que tenha, talvez, uma visão mais voltada às ciências exatas, talvez ela vá para uma engenharia. Então, cada um, de acordo com as suas crenças, com as suas aspirações, com os seus valores, acaba optando quais os caminhos da vida deste projeto pessoal, pode vir a acabar achando melhor ali o caminho a seguir dentro desse aspecto. Então, sempre que se fala em projeto de vida, as pessoas, normalmente, elas pensam em como ter uma vida abundante, como ter uma vida rica, como uma vida milionária. Então, isto é uma coisa que nós podemos, ali, realmente alcançar com planejamento, com organização, mas o conceito de prosperidade, ele é algo, assim, muito mais denso e muito mais profundo, porque prosperidade, apesar de, normalmente, nós associarmos prosperidade a algo material, a sucesso material, a dinheiro, especialmente, nós temos várias formas e manifestações de prosperidade. Então, a prosperidade como felicidade, a prosperidade como paz de espírito, a felicidade como saúde. Então, nós temos, também, que ter um certo cuidado em todas as outras áreas, assim, da nossa vida, que não apenas a material, que não apenas a organizacional. E, também, termos em vista que este não é um processo finito, que deveria ser algo que nós deveríamos estar, ali, em constante desenvolvimento e progresso, a fim de estarmos sempre melhorando a nós mesmos. Aproveitando, gente, tinha esquecido aqui, antes, aqui, gravação ao vivo, é isto aí. Qual é o curso de vocês? Que, para mim, como professor, como educador, é muito importante saber quais as pessoas estão sendo impactadas, aonde estão chegando estes vídeos aí, que nós, com tanto carinho, estamos tentando produzir aí, para tentar ajudar na vida de vocês. Então, dentro do possível, coloque o nome de vocês, se apresentem, qual o curso que vocês estão aí, estudando agora, no momento, para que a gente possa ter um feedback, um retorno, e até para que eu possa, no futuro, elaborar, de repente, outras aulas mais focadas, de repente, a cursos específicos, tá, pessoal? Então, coloquem aí nos comentários, apresentem-se e coloquem o nome de vocês. Para mim, vai ser um grande prazer responder a todos os comentários. Ok? Então, seguindo, na concepção de um planejamento, devemos ter sucesso em todas as áreas. Um projeto de vida vencedor e equilibrado. Porque, normalmente, como nós estávamos comentando antes, algumas pessoas pensam apenas na situação financeira, né? Do sucesso financeiro, e, de repente, podem vir acabar esquecendo outras áreas da vida. Então, nós temos alguns pensadores, nós temos alguns psicólogos, alguns filósofos ali, que trazem algumas formas de entendimento, de organização de como deveria ser esta visão das pessoas ali, do ser humano sobre si mesmo, sobre, então, o projeto de vida. Inclusive, nós temos Vieira, que, dentro deste material atualizado, ele nos apresenta, então, um conjunto de dez pilares que se destacam como os principais fundamentos da vida humana. Por isso, nós devemos tentar gerenciá-los da melhor forma possível para que, dentro de um projeto de vida, nós possamos, então, ter alguma forma de sucesso. Então, segundo Vieira, pilar um, espiritualidade. Aqui, nós não estamos falando, né, gente, em religião. Nós não estamos falando em igrejas, especificamente. Nós estamos falando sobre algo mais amplo. Tem pessoas que têm a sua fé, têm a sua mística, indo na igreja, outras não. Mas, enfim, é algo, é a nossa crença pessoal, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu baseio, a minha mística, a minha espiritualidade, a minha fé. Muitos estudos já foram realizados a respeito disso, porque sabemos que hoje nós temos uma grande parcela da população brasileira que declara-se ateia, né? Se declara como pessoas ali, como cidadãos ateus. E não tem problema nenhum nisso. Não estou aqui para defender religião A, religião B, longe de mim, não é esta a ideia. Mas temos vários estudos que apontam que pessoas que têm, alguma forma, algum nível de espiritualidade, elas acabam tendo uma vida mais longa, acabam tendo uma vida mais próspera. Então, este é, querendo ou não, um dos pilares fundamentais para que nós possamos ter uma vida, no geral, mais equilibrada. Então, termos uma espiritualidade, uma mística, seja ela qual for, é algo importante. Então, não podemos descuidar dessa parte também da nossa vida. Família, sabemos que é um pilar extremamente importante para a nossa organização pessoal. Normalmente, é a família que vem nos dar o primeiro suporte, onde nós temos os primeiros exemplos, é onde nós acabamos tendo as primeiras visões e modelos de vida. Isto, normalmente, é algo muito bom, porque quando a família é bem estruturada, ela acaba nos modelando. Só que, infelizmente, também nós temos o outro lado da moeda, que não é tão bacana, que não é tão positivo, que é das famílias desestruturadas, que, de repente, podem vir acabar nos passando toda uma série de dificuldades, uma série de traumas, séries de pensamentos, de crenças limitantes. Qual de nós nunca teve uma pessoa na nossa vida, no nosso círculo de relações, que talvez tenha nos dito, olha, não adianta tu fazer isso aí, que tu não vai ser capaz. Desiste que não é para ti. Pessoas ali que são negativos, que te puxam para baixo, quem nunca teve? Se quiser, coloque nos comentários aí, para que nós possamos dar uma avaliada, então, neste exemplo. Então, a família pode ser algo muito bom para a nossa formação pessoal, mas também é algo que pode, infelizmente, nos trazer alguns problemas, nos deixar algumas falhas, algumas lacunas. Mas é um pilar extremamente importante, extremamente fundamental. Relação conjugal. Então, sabemos que hoje estamos no mundo moderno. Então, não estou falando aqui de uma família, da família clássica, a família doriana, que o papai é a mamãe, o casal é... Gente, isso não existe mais. Então, nós vivemos em outros tempos, vivemos em uma outra sociedade, então, nós temos que estar atentos a isso e temos diversos modelos de família. E temos ali também diversos modelos relacionais. O importante é que eu esteja com uma pessoa que eu goste, que goste de mim, que me complete, que seja um companheiro. Então, é algo, sim, também que é importante, porque também, uma coisa que, às vezes, nós acabamos esquecendo, é que uma relação conjugal é uma sociedade também. Então, assim como numa empresa, dois empreendedores se juntam, se fundem, a fim de buscar melhores objetivos da nossa vida, da mesma forma, então, o nosso companheiro, o nosso companheiro, o nosso namorado, o nosso namorado, o nosso esposo, o nosso esposo, enfim, a pessoa a qual nós queremos dividir a vida, ela predominantemente deveria ter os mesmos objetivos que nós, para que nós possamos ter sucesso. Então, a relação pessoal, a relação conjugal também é algo importante, porque poucas coisas são tão complicadas na vida do que tu estar com uma pessoa, casado, ou numa relação estável, a qual a pessoa, ela tem objetivos totalmente diferentes de ti. tu quer progredir na vida, a pessoa quer torrar dinheiro, quer fazer festa, tu quer estudar, a pessoa não acredita no estudo como uma ferramenta de evolução pessoal. Então, isso acaba gerando conflitos, desgaste e, provavelmente, a relação também acaba com o passar do tempo se esgotando e chegando ao término. Outro pilar também que é extremamente importante, segundo Vieira, é da saúde e do bem-estar. Nada adianta, pessoal, nós termos uma conta extremamente alta, com valores altíssimos do banco, se nós não tivermos saúde para desfrutar isso. Então, a saúde, a ausência de doenças, assim como o bem-estar físico e psíquico, é algo muito importante. Então, o bem-estar psicológico, a saúde mental, também é algo que, infelizmente, é um valor que hoje encontra-se cada vez menos nas pessoas da nossa sociedade. Então, nós nunca tivemos uma sociedade com tantos, de forma tão facilitada, que teve tanto acesso aos bens de consumo e nós nunca tivemos uma sociedade tão depressiva, nós nunca tivemos uma sociedade, assim, que se autoconsidera tão infeliz. porque a maioria das pessoas que nós conversamos e tentamos traçar classificações e níveis de felicidade, a maioria vai dizer que não está feliz, nem de longe. E nós nunca tivemos no mundo tantas coisas ali para nos interter, para nos divertir. E a situação da pressão, das cobranças pessoais, profissionais, é algo que acaba nos oprimindo, de certa forma, e também provocando este mal-estar que acaba repercutindo, então, neste pilar da saúde e do bem-estar. Pilar cinco, social e lazer. Também extremamente importante, né, pessoal? O aspecto social, lazer, a saída, o estar com amigos, estar com a tua família, com o teu cachorrinho, com o teu pet, com pessoas que tu goste, enfim, é uma higiene mental. É algo, sim, que é importante. Às vezes, a pessoa acaba se focando muito só em trabalhar, só estudar, e, de repente, acaba deletando este pilar que ele é extremamente importante. Então, sabemos que, às vezes, existem algumas situações que nós temos que fazer algumas renúncias. Então, por exemplo, alguém que está estudando para um concurso muito ferrado, muito difícil. Então, às vezes, a pessoa tem que, realmente, abrir mão de certas coisas para conseguir chegar naquele objetivo ali ao qual ela tanto almeja, que é o da aprovação. Mas, assim que terminar este momento ali de ímpar da sua vida, esse momento fora da curva, o correto é que a pessoa volte a conviver com as pessoas e tenha este lado social e de lazer para que ela possa retomar o seu equilíbrio pessoal, psicológico e de saúde. Volte a ter uma vida ali mais equilibrada também. Pilar 6, financeiro. Infelizmente, o brasileiro, ele não estuda sobre finanças. Dinheiro, para nós, é um tabu. Dinheiro é algo que, normalmente, as nossas famílias não conversam com nós abertamente. Eu, pelo menos, na minha família, eu fui educado a fazer as coisas certas, a pagar minhas contas, a não ter meu nome sujo, mas nunca ninguém, em nenhum momento, chegou para mim, meu filho, que tem que fazer isso. 5, teu dinheiro, trabalha, porque, coitados, mal sabiam administrar o que eles tinham que ensinar para alguém. Coitadinho, riquinho dos meus pais. Mas, a verdade é essa. E esta é a verdade da grande maioria dos brasileiros. Então, nós não sabemos trabalhar com dinheiro, nós não sabemos trabalhar com finanças e, querendo ou não, o pilar financeiro, ele é um dos mais importantes, porque dinheiro traz felicidade? Obviamente, claro que não. Tem alguns que discordam, acredito que dinheiro traz felicidade, mas ele te traz paz, ele te traz facilidades, ele te possibilita ter uma estrutura onde tu consegue ter uma vida melhor, mais organizada e boa parte, pessoal, dos problemas que as pessoas têm, infelizmente, estão relacionados com a situação do dinheiro. Normalmente, pela falta do dinheiro. Então, termos uma base organizacional, trabalhar com dinheiro é algo importante. Então, temos inúmeras palestras, inúmeros cursos hoje na internet, muitos livros interessantes. de fácil acesso, de fácil compreensão que as pessoas podem vir a se aprofundar neste pilar que vinha a ser tão importante. Pilar profissional, porque da nossa profissão vem o nosso sustento e do nosso sustento vem a estabilidade da nossa vida. Então, aqui teríamos várias situações para colocar sobre este pilar profissional que é tão importante, mas algo que eu recomendo, gente, algo que eu acredito muito. Escolham algo para fazer que vocês gostem. Muita gente se foca muito na situação do dinheiro, na parte do reconhecimento, talvez, profissional do status. Estamos numa profissão a qual nós somos extremamente infelizes, a qual nós somos extremamente desgraçados. e isto, no passar do tempo, isso nem dizer o que vai acabar gerando na vida da pessoa. Então, o pilar profissional é extremamente importante. Desenvolvimento pessoal, outro pilar também, segundo Vieira, que devemos ter muito cuidado, que é o de estarmos sempre tentando evoluir. Aquela história que muitas vezes o pessoal coloca em Instagram, 1% a cada dia. Não estagnarmos, não ficarmos parados no tempo, tentarmos ser pessoas melhores. E isto em todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, ética, afetiva, espiritual, evoluirmos como pessoas, como seres humanos, como um todo. Pilar nove, o pilar de realização e propósito. Também está relacionado com o da profissão, mas eu estou feliz aonde eu estou hoje profissionalmente, aonde eu estou hoje a nível de pessoal, na minha família, dos meus amigos. Eu sinto uma realização, um sentimento de realização, eu sinto um sentimento de propósito. Então, é algo também que deve ser muito questionado por nós como pessoas, como seres humanos. E eu digo para vocês, partilha para o pessoal minha aqui, eu sou professor, jamais vou ser rico sendo professor, consigo ter, graças a Deus, uma vida relativamente estável, como eu converso com a minha esposa aqui, a gente não estamos com dinheiro sobrando, mas graças a Deus não estamos com dinheiro faltando, então é uma profissão que me possibilita uma certa dignidade. Sei que eu nunca vou ter um iate, nunca vou ter uma lanche, nunca vou ter meu jatinho particular, mas mais do que qualquer outra coisa, acima de talvez posses, bens e outras, talvez alguma forma de reconhecimento, é, gente, nada é tão bom, talvez, quanto tu chegar no final de um dia cansativo de trabalho e tu ir deitar com o sentimento de dever cumprido. Vou até botar tua cabeça no travesseiro e saber que tu fez o melhor que tu fez e que tu ama aquilo que tu faz. então o sentimento de realização e propósito é algo assim incrível, é algo maravilhoso, é o que nos impulsiona a sair da cama, é o que de repente nos motiva a sairmos daquele espaço, daquele lugar ali o qual nós estamos ocupando no momento e buscarmos coisas melhores, não só pra nós, mas também para as pessoas que nos rodeiam. Tá, gente? E só pra lembrar, dê seu like caso você não tenha pra que esse vídeo possa subir, possa chegar em mais pessoas e pra que essa aula ela possa realmente ali alcançar o maior número e ajudar o maior número de pessoas possíveis aí dentro da nossa plataforma tão querida do YouTube. Continuando, o décimo pilar, que se eu não me engano é o último, o de equilíbrio emocional. Também é algo extremamente importante. Então não falta na internet, nos rios da vida, nos stories, flagrantes de pessoas desequilibradas por algum motivo, por alguma situação que demonstra aquele grande desequilíbrio emocional e normalmente é uma coisa assim que acaba ali causando certa repulsa nas pessoas. Claro que dependendo da situação que ocasionou aquele desequilíbrio emocional, temos que ali dar um desconto pra pessoa, mas normalmente o equilíbrio emocional é um dos valores que é mais bem visto pela sociedade em si como um todo. então sabermos lidar com situações que talvez não são as melhores porque algo que eu sempre digo pros meus alunos nós temos o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele onde tudo dá certo, onde tudo é lindo e maravilhoso e o mundo real é aquele que tudo der errado, tu vai sair de casa de manhã, cai um temporal, um passarinho ali daqui a pouco vai passar, vai sujar tua roupa. Então essas coisas que nós sabemos que acontecem e tu lidar com tudo isso de certa forma chegar no final do dia com equilíbrio emocional pô, não é fácil. Então lidar com pessoas é algo muito difícil. Eu trabalhei 25 anos gerenciando e trabalhando em academias, então eu tinha, eu lidava ali com clientes dos mais diversos e digo pra vocês, até hoje né, a nossa vida como professor é lidar com as pessoas, então trabalhar com pessoas assim que não tem o equilíbrio emocional é algo complicado, é algo difícil que de certa forma isso acaba te afetando também. Então é algo que devemos ter muitíssimo cuidado nisso aí, tá gente? Então o equilíbrio emocional é uma das grandes bases, né? Outra coisa que também temos um outro esqueminha, né, que seria o mapeamento do nosso estado atual. Então, alguns questionamentos que devemos nos fazer. primeiro, né, em que direção estou indo? Então, obviamente, vocês estão entrando ou de repente continuando, estão recuperando aqui alguma disciplina, né, não sei, mas o fato de vocês estarem assistindo essa aula já é um grande norte, um norte bem positivo que vocês estão tentando buscar algo melhor na vida de vocês. Então, questionamento A, em que direção estou indo? Né, questionamento B, por que que eu estou indo? Por que que eu estou indo para este lado? Satisfação pessoal, quero algo melhor para mim, quero uma vida melhor para os meus filhos, quero, sei lá, ter uma aposentadoria tranquila, realização pessoal, felicidade, enfim, o que que eu estou buscando, por que que eu estou indo para este caminho, né? Outra coisa também, gente, isso aqui é básico, só que as pessoas acabam esquecendo, né, que é como chegar lá. Volto a dizer, que nós tínhamos conversado antes, então, o que que é trajeto, o que que é projeto de vida? Eu estar no ponto A, sair para o ponto B e o que que eu tenho que fazer para chegar lá? Porque as pessoas, às vezes, têm um sonho, ah, eu quero ser o melhor jogador de futebol do meu estado, do meu bairro, sei lá, talvez do meu país, eu quero ser o melhor administrador da minha região, da minha empresa. A pessoa tem o sonho, mas ela não coloca uma organização do que que ela tem que fazer para chegar lá, ela não coloca uma métrica, ela não coloca um planejamento, o passo a passo do que que ela tem que fazer. Então, só fica aquele sonho flutuando, voando e prática, né, o que tem que ser feito a pessoa acaba não fazendo. Então, se tu quer ser o melhor jogador, tu vai ter que, poxa, treinar horas e horas e horas a fio, além, obviamente, de ter o dom, né, porque tu pode até melhorar fisicamente muitas coisas, a parte motora também, mas o dom, ele é algo que ele acaba sendo diferencial no esporte em alto nível. Da mesma forma, como nós demos o exemplo ali, um administrador, um advogado, poxa, tu vai ter que estudar, vai ter que aprofundar muito certas questões de especializar numa área e ter algo, gente, assim, que é muito importante, que é a parte ali da experiência. Algo que eu sempre digo para os meus alunos também, hoje, experiência é algo que não tem preço. Eu posso comprar um curso, mas eu não posso comprar experiência, eu não posso chegar no balcão, olha, eu quero cinco anos de experiência em alguma área, profissional, me vende aí. Não existe isso. Experiência, você vai ter a vivenciando. Então, por isso que eu digo, quando surgir, um conselho que eu dou para o pessoal sempre também, quando surgir uma oportunidade profissional, talvez um estágio para vocês, dentro da área que vocês gostem, não se apegue a salário. Claro que, às vezes, a pessoa está numa situação complicada, precisa, às vezes, ganhar um pouco melhor, talvez ela não possa, naquele momento, fazer um momento de cedência. Tomar uma aguinha aqui, que aqui que o Coisa ouviu, nós falamos bastante, que já foi meia hora, um pouco mais. Nosso encontro. Então, às vezes, as pessoas, elas, né, então, elas não se, não querem se sujeitar a trabalhar, talvez, por um pouco menos para ganhar experiência. Gente, hoje nós estamos num mundo cada vez mais competitivo. Nós estamos num mundo onde a experiência, ela manda muito. É uma das coisas mais importantes. Então, vamos aí, botar o pezinho do chão. Como dizia o pessoal do pânico, calçar as sandálias da humildade e irmos aprendendo. Porque, às vezes, para eu chegar lá, eu tenho que passar por todas as etapas. Eu entrei na empresa, eu sou faxineiro, eu limpo, eu sirvo café, daqui a pouco eu estou ali de recepcionista, daqui a pouco eu sou chefe num setor, vou indo, vou indo, galgando degraus, chego lá. Então, isso aconteceu comigo em alguns momentos. hoje eu não estou mais no ambiente de academia trabalhando, mas como eu disse para vocês, trabalhei 25 anos. O meu começo, eu era mais faxineiro, eu cuidava mais da manutenção dos aparelhos, lavava banheiro, fazia isso, não tinha problema nenhum, estava ali para aprender. Hoje parece que é feio, ai meu Deus, vou começar por baixo. Hoje eu vejo alunos meus, assim, no ensino médio, recusando emprego, porque acharam que eu chegar na empresa, do nada, com zero de experiência, ia ter uma sala, uma secretária, esperando o computador com internet para eles ali, um carro oficial, indo buscando, trazendo para trabalhar a gente, não existe, tu começa de baixo, até para que tu possa visualizar toda a situação ali do processo e ter uma compreensão e um entendimento de toda a organização de toda a instituição. E é algo que hoje as pessoas não querem, elas querem queimar etapas. E é algo muito importante, isso tu me ajudou muito nos anos, que depois mais tarde eu fui então o chefe, então eu fui ali responsável técnico nessa grande academia que eu trabalhei durante aí décadas e me ajudou bastante, então é importante passarmos por todas as etapas. E outra coisa, também, claro que a gente quer muito que as coisas dêem certo, mas uma situação que devemos ter também. Isso é uma proteção pessoal. E se algo der errado? Por melhor que a gente tenha ali os nossos objetivos, as nossas metas, talvez alguma coisa possa vir a sair fora ali do planejamento em alguma situação. Pode dar errado. Então, vamos voltar antes da pandemia. Quem imaginava que ia ter uma pandemia? Quantas pessoas tiraram investimento em bancos, em instituições e quebraram porque não conseguiram efetivamente colocar os seus empreendimentos em prática, devido à situação da pandemia. Foi algo maior, então às vezes acontece, pô, o que você vai fazer? Então, devemos também ter um plano B. Poxa, o que eu vou fazer caso as coisas que eu planejei, que eu pensei, não dêem certo? Outra ferramenta de organização de projeto de vida muito interessante é a situação então da roda da vida. Então, é um círculo muito parecido ali como se fosse uma pizza e é uma das ferramentas ali que o pessoal em RH, recursos humanos, o pessoal usa bastante para que os avaliados eles possam ali visualizar como a vida deles ali aproximadamente está. Então, pô, isso aqui é um conteúdo extremamente bacana que não tinha no nosso outro material defasado, né? Então, poxa, ponto para a Unicel. Então, algo assim bem bacana porque esta roda da vida ela permite visualizar de forma assim muito clara, muito rápida, muito objetiva como estão as diversas áreas da nossa vida. Então, aqui, se vocês pararem para observar, nós temos aqueles pilares que citamos antes ali que Vargas colocou que está na parte dos conteúdos ali que estão no material didático de vocês no livro de apoio. Então, espiritualidade, família, relação conjugal, saúde e bem-estar, área, parte social de lazer, a parte financeira, a parte profissional, desenvolvimento pessoal, realização e propósito e equilíbrio emocional. Então, nós vamos pontuando, pontuando, atrimoindo notas de zero a dez para cada uma e depois tu faz o fechamento. alguns organizadores também de dinâmicas, eles trabalham muito também com uma variação disso aqui que é a dinâmica da pizza. Então, tu pede para que os candidatos, para que as pessoas avaliadas, elas façam um círculo, elas montem uma pizza e cada fatia da pizza vai corresponder à tamanho e à dimensão que aquela área ocupa na sua vida. Então, daqui a pouco, o cara que ele é, workmaníac, o cara que é obcecado por trabalho, então ele vai ter ali talvez quase que, sei lá, 80% da pizza dele vai ser trabalho, daqui a pouco espiritualidade não vai ter nada, a parte afetiva ali é muito pequena, vai ser uma fatiazinha ali enquanto, então é algo que nos ajuda também a conseguirmos enxergar melhor estas, a nossa vida, como um todo. E o que que é o ideal? Obviamente, eu acredito que seja impossível conseguirmos fazer isso, porque sempre nós vamos ter aquelas partes da nossa vida que tem um peso maior, mas o ideal é que quanto mais equilibradas, quanto mais os tamanhos de cada fragmento, de cada parte da nossa vida estejam equalizados ali, melhor seria, sinal que nós temos uma vida mais correta, mais equilibrada, porque cada um de nós vai ter partes que vão ser maiores da sua vida, vão ser mais importantes, outras talvez nem tanto, então esta roda da vida ou a sua variação ali da divisão da parcela da pizza é algo sim que nos ajuda também muito a visualizarmos. Então, uma dica, façam isso aí, dê uma olhada, façam, se alguém quiser compartilhar com nós nos comentários aí também eu vou ficar bem feliz, até porque eu também vou chegar ali nos comentários, vou dar o feedback para aqueles ali que fizerem e colocarem, e quantas pessoas a gente vai fazer esse trabalho com o pessoal e a pessoa às vezes não tinha noção, poxa, quanto tempo eu estou colocando em trabalho ou talvez quanto tempo eu estou colocando em lazer, então lazer é algo bacana, gente, nós temos opções infinitas de filmes, de séries, de streaming, só que se tu for olhar tudo o que tu quer, gente, tu não vai fazer nada, então às vezes tu deixa de fazer um curso bacana, de capacitar profissionalmente para estar maratonando talvez, sei lá, uma série que talvez não vá agregar muita coisa na tua vida, então fica aí a reflexão sobre isso. Trabalho na sociedade da informação e do conhecimento, então as empresas elas estão mudando, gente, de uma forma muito rápida a fim então de se manterem relevantes e se manterem competitivas então dentro do mercado de trabalho, então muitas profissões elas estão sendo extintas, algumas já foram, outras estão em vias de extinção e tantas outras estão surgindo e até a própria dinâmica profissional está modificando, então hoje mesmo eu atendo alunos, tenho ali acompanhamentos que eu faço de personal que é através da consultoria online, uma coisa que eu se me perguntasse há cinco anos atrás se teria como atender alguém bem através da consultoria online eu seria uma pessoa que eu seria um cara que diria que pô, não tem como, é algo assim que não tem como dar certo, isso aqui não funciona, seria um mornito rico profissional, um negócio assim sem pé nem cabeça, algo que certamente não teria como dar certo e com a situação da pandemia nós tivemos que nos reinventar e as relações elas estão diferentes, então eu consigo atender pessoas e realmente eu faço isso, então tenho pessoas de outras cidades que me procuram, a gente faz o atendimento, todo o acompanhamento à distância e isso era algo que era impensável alguns anos atrás, que em geral uma década, então isto em todas as áreas, dei o exemplo aqui da educação física do treinamento, mas quantas áreas nós temos que isso acontece, então hoje mesmo a situação do próprio varejo, das compras, então a maioria de nós, eu acredito, pelo menos aqui em casa, é assim que acontece, quando nós queremos uma coisa, nós primeiro vamos buscar na internet para ver se a gente consegue achar alguma coisa, porque muitas vezes o preço ele é muito em conta e às vezes tu vai na tua cidade, tu procura nas lojas e tu não encontra o que tu quer, exatamente, aí na internet alguém vai ter aquilo que tu que tu queres comprar, aquilo que tu queres adquirir, então as próprias relações profissionais, comerciais, afetivas, elas estão mudando, temos que estar então muito atentos a isso, então a preparação de uma boa estratégia para se tornar empregável é aprender a visualizar possíveis cenários futuros, observar novas necessidades do mercado e novas tecnologias, procurando sempre antecipar tendências bem como preparar as oportunidades, então estarmos sempre atentos né pessoal às novas tendências para que nós possamos não gosto de usar essa frase, mas não vejo outra melhor do momento assim, mas que nós possamos surfar as oportunidades, né, o pessoal fala muito em hype, que a gente possa ali de certa forma nos beneficiarmos do hype e aquela história, né, quem tem o facão na mão e abre o caminho ele acaba tendo vantagem, então aqueles ali que são os primeiros ali a entrar de repente num segmento acabam tendo ali uma vantagem bem significativa perante os outros, claro, que o seu primeiro só não é garantia, que talvez ali ah, tu é a primeira referência, mas caso tu não te atualize, caso tu não te preocupe em apresentar um produto entregar algo de valor, de qualidade para as pessoas ali, isso não é garantia que tu tenha sucesso para sempre e nenhum sucesso duradouro, então algo assim também que temos que estar atentos a isso, mantermos sempre ali a qualidade, não deixarmos a peteca cair. Dentro dessa situação de emprego, então hoje nós temos assim essa visão que mudou muito o cenário mercadológico, o cenário profissional, especialmente da empregabilidade, porque antigamente nós tínhamos, de repente, muitos familiares de vocês passaram por isso, que era a seguinte situação, as pessoas, elas entravam numa empresa ali com 15 anos, trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa, talvez 50, se aposentavam, bem velhinhos, ganhavam ali uma placa de comemoração e deu, era assim, ficava a vida inteira trabalhando na mesma empresa, então hoje a gente sabe que não é assim, tu trabalha um tempo numa empresa, um tempo na outra, então até mesmo como concursado, tu trabalha um tempo numa escola, no caso de nós professores assim da área escolar também, então eu trabalho um tempo numa escola, sei lá, três, quatro anos numa escola, daqui a pouco acontece com uma situação, a gente troca, nossa presença é requerida em outro lugar, então nós saímos dali e a gente vai trabalhando e vamos rodando, então essa situação de ah, eu vou ficar ali em tal lugar para sempre é algo que infelizmente terminou e muitas vezes as pessoas elas têm até que trocar de atuação profissional, então eu tenho um amigo meu que eu até brinco ele, pô cara, eu tinha decidido uma vez, porque o cara nos últimos dez anos ele foi professor de luta, depois ele foi trabalhou com corretor de imóveis, desculpa, me deu um branco aqui, foi corretor de imóveis, nada a ver com o ramo das lutas e agora a última vez que eu conversei com ele ele estava trabalhando dentro da área de aviação, estava estudando para ser aviador, então tipo, pô, até acho bacana ter esse desprendimento de estar fazendo, correndo atrás de áreas ali talvez tão diferentes entre si, mas também a gente pode avaliar também como até um aspecto de necessidade, pô, não deu certo de um lado aqui, não está bom para mim, vou tentar me reventar, vou tentar fazer outra coisa totalmente diferente, então devemos para que a gente não fique nessa fila tão amargurada que é a fila do desemprego, temos alguns princípios, cinco princípios básicos então para mantermos a nossa empregabilidade, a nossa capacidade de sermos empregados, então princípio um, aprimorar-se constantemente, gente, não podemos parar no tempo, temos que estar estudando, nos aprofundando, então acho que é algo você ter redundante e chover no molhado eu falar sobre isso, princípio dois, manter o seu network ativado, o que é isso? minhas relações com as pessoas, então eu conhecer pessoas porque eu conheço alguém que conhece alguém que talvez precise do meu trabalho, que talvez me conheça, que talvez possa me indicar, então não nos fecharmos numa bolha é algo extremamente importante, aquela história, quem não é visto não é lembrado, devemos estar em conexão com as pessoas, também claro, não adianta você nunca ligar para a pessoa, e daqui a pouco do nada precisa do emprego você ir lá pedir um favor, também é algo, eu particularmente acho que é algo que soa meio chato, termos ali uma relação verdadeira com as pessoas e fazendo isso automaticamente as chances, as oportunidades elas acabam vindo, migrando, vão acabar surgindo naturalmente nossa vida ali para nós, ok? princípio 3, monitore o mercado de trabalho, então estarmos atentos a vagas, oportunidades, a cursos também, porque talvez ali, sei lá, surja algo novo, surgiu ali um curso de capacitação para aquilo ali, se é algo que eu gosto, se é algo que me interessa, se é algo que eu quero, pô, vou lá fazer aquele curso, nem que eu tenho que investir, nem que eu tenho que gastar, porque eu já vi muitos amigos comentando assim, pô, fiz tal curso, pô, gastei tanto, gastei tantos mil reais, gente, olha só, gastei, já é um reforço negativo, nós não gastamos, nós estamos investindo, é um investimento, agora mesmo, há poucos dias atrás, tivemos Black Friday, e o que que eu fiz? Aproveitei oportunidades ali, comprei uns dois ou três cursos, agora não me lembro, eu não tive tempo ainda de fazê-los, mas já comprei, já estão guardadinhos ali na Hotmart, para que eu possa dar uma reciclada, tentar me atualizar, ver se mudou alguma coisa no mercado, para que eu possa estar sempre atualizado, e para mim não foi um gasto, eu enxergo como um investimento, então da mesma forma, recomendo que vocês enxerguem isso também como um investimento. Princípio quatro, gente, não se economizem, o que que é isso? Façam o que vocês têm que fazer da melhor forma possível, por exemplo, eu trabalho em escola pública, não é porque eu estou na escola pública, porque eu não ganho por produção, porque eu poderia jogar uma bola para os alunos, fazer tudo de qualquer jeito, sabe, e tipo, tanto faz, tanto fez, porque o meu salário estaria na conta no fim do mês, igual como muita gente, infelizmente, muitos colegas acabam fazendo, gente, eu me comprometo ao máximo, minha esposa às vezes me xinga, assim, ela entende, acha bonito o que eu faço, só que às vezes eu reconheço que eu vou além, eu chego a me matar, às vezes eu não durmo, de noite, às vezes, bom, fim de semana, eu poderia estar em casa também descansando, porque eu trabalho em três turnos, estou em ginásio com as crianças ali, treinando com meus projetos ali das minhas escolas esportivas, então, que é algo que eu considero que é importante na vida deles, isso aí. Então, algo que, só para dar um exemplo para vocês, que eu vou além, eu faço, que eu posso da melhor forma possível, corro atrás de patrocínio, para o pessoal que está comigo ali, é escola, é, mas azar, eu corro como se fosse um negócio privado, então, eu tento fazer o melhor para eles, porque, gente, vocês fazendo isso, tentando ser o melhor que vocês podem ser na profissão de vocês, vocês só têm a ganhar, vocês só têm a ganhar, então, de maneira alguma, pense assim, que, ah, eu não vou fazer nada para me desgastar, porque eu não vou estar me estressando, não, façam, façam o melhor, porque, podem ter certeza, o reconhecimento, ele acaba vindo e chegando até vocês. E, fazendo uma retomada, né, de um princípio que foi comentado lá atrás, exatamente, não me lembro agora em qual parte, que é o princípio 5, que é, tem um plano B, então, deu tudo errado, não consegui, estudei, fiz ali a minha faculdade, não deu certo, não consegui exercer a minha profissão, tem um plano B, então, as grandes mentes da humanidade, muitos, muitas pessoas bem sucedidas, elas, não deram certo na sua primeira tentativa, elas tiveram um plano B, aí sim, no plano B, algumas no plano C, e algumas outras no plano D, então, a gente tem que ter, né, algumas, temos que ter ali um, um coelho na cartola, né, a gente tem que ter uma carta na manga, temos que ter ali um plano B, para caso as coisas deram errado, o que que, o que que a gente vai fazer, né, algo importante, ainda mais num cenário econômico, extremamente volátil e de incertezas, então, é algo interessante e importante, né, outra característica também importante, características, aliás, importantes, para que possam garantir a nossa empregabilidade, sermos profissionais proativos, o que que é isso? Aquele profissional que ele responde, ele reage por si mesmo, não é um profissional reativo, ele se propõe, ele, né, corre atrás, ele não depende que fiquem mandando, delegando funções a ele, ele apresenta ideias e tenta executá-las da melhor forma, então, temos algumas características aqui do profissional criativo, então, seria o profissional que tem originalidade, intuição, independência, que é enérgico, né, que tem atração com a complexidade, perspectiva, perspectiva, desculpe, senso de humor, desempenho artístico, capacidade de realidade, além curiosidade, abertura, novas ideias, consciência, criatividade, etc, etc, então, aqui tem bastante coisa, não vamos prender a ler as minúcias, porque voltamos a lembrar que isso aqui é um resumo, pessoal, não tem como trabalhar todo o conteúdo que está abordado no livro, senão ficaria um vídeo aí de cinco, seis horas, e o pessoal não teria saco, nem paciência, nem tempo para assistir, então, temos que ser ali os mais objetivos possíveis, então, esse gráfico foi tirado do livro, do material de estudo de vocês de apoio, então, dê uma olhada lá para que vocês possam se aprofundar, né, nessas características profissionais, uma fonte citada aqui e adaptada de Alencar, então, preparando-se para as oportunidades, então, habilidades para as relações interpessoais, gente, isso aqui é algo extremamente importante, as relações interpessoais, são, assim, de um peso, hoje, organizacional, institucional, imenso, imenso, às vezes, e não foram poucas, às vezes, dicas de passagem, eu conheci, assim, ó, excelentes profissionais, excelentes, assim, os caras top, os caras com conhecimento gigantesco, só que incapaz de conviver com outras pessoas, incapaz, assim, de conseguir manter uma relação simples com pessoas que tenham ideias diferentes, divergentes, formas, talvez, não iguais com as que eles têm ali no seu modo operante, na sua, no seu modo de agir, isso, gente, gera muito problema, gera muito problema mesmo, então, hoje, nas empresas, vou dar um atalho para vocês, o que o pessoal mais procura? Pelo menos, empresas antenadas com uma perspectiva de terem sucesso, de crescerem ali institucionalmente, o que as empresas, elas procuram? Claro, dentro do possível, tentar aliar o que eu vou falar com vocês aqui, com a parte da capacitação profissional, mas, ter alguém que consiga, além da competência, ter uma boa inteligência emocional, que consiga ser uma pessoa equilibrada, que consiga ter essas habilidades, interpessoais, que é o que nós chamamos ali, consiga se estar bem com as pessoas, porque, uma pessoa, alguém, que não sabe o que tem que fazer, não tem problema, isso, tu ensina, a rotina de uma empresa, que ela tem que fazer, o emprego ali, da profissão, isso, tu ensina, ela vai aprender, não tem problema nenhum, isso, tu pode ensinar, mas, claro, tu vai perder um pouco de tempo, mas, algumas oportunidades, algumas situações, eu acredito que é algo que vale a pena, mas, tu ensinar alguém, a ser uma boa pessoa, ser um bom colega, a ser alguém que construa, alguém que agregue, não alguém que destrua, não alguém que afaste, que separe, é complicado, então, a pessoa que é boa de grupo, ela vai ser sempre boa de grupo, a pessoa que não é boa de grupo, gente, não adianta conversar, tu aconselhar, é complicado, e isso, é algo que as empresas, elas buscam hoje, muito, isso aí, então, obviamente, então, cuidem para ser boas pessoas, então, às vezes, pô, tem gente irritada, tem gente aí que não, que não, não consegue escutar um não, que aí, atropelar, passar por cima dos outros ali, então, temos N motivos, que tornam as pessoas, serem assim, problemáticas, aquela pessoa, vamos falar aqui o português, aquela pessoa chata, quem de nós nunca teve aquele colega chatão, aquele cara assim, aquela pessoa insuportável, que chegou, ah, meu Deus, chegando fulano aí, vai, vamos trocar de assunto, então, é o tipo de coisa que nas empresas, a pessoa está buscando, né, a não contratação dessas, dessas pessoas, né, então, temos aqui, algumas, algumas, alguns dificultadores, né, das relações interpessoais, então, leiam lá no material também, então, só dando uma passada bem por cima, então, lá no material está de maneira mais aprofundada, então, incapacidade de adaptação a ambientes, pessoas que fazem pré-jogamentos, né, pessoas que têm medo e insegurança, pessoas que têm uma inflexibilidade e não aceitação de ideias dos outros, ela é pessoa que é autossuficiente, então, são coisas ali, bem, que acontecem muitas vezes, né, então, outra coisa muito importante é a situação da comunicação e do feedback, então, nós estamos numa sociedade cada vez mais comunicativa, nós estamos numa sociedade onde cada vez mais as pessoas, elas têm voz, seja através das redes sociais, seja através das ferramentas tecnológicas, então, nós temos que usar, tirar proveito disso, de alguma forma, profissionalmente falando e institucionalmente falando também, então, o processo de comunicação, muitas vezes, é a essência dos relacionamentos, então, uma pessoa, às vezes, que só quer falar e não escuta, é complicado, então, da mesma forma que uma pessoa que só escuta e não se posiciona e fica quieta, então, tem que ter uma troca, comunicação é isso, troca, interação entre as pessoas, né, e muitas vezes também, às vezes, a incapacidade da pessoa em entender aquilo que está sendo passado também é algo complicado, porque eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo, não por aquilo que tu está entendendo, porque, às vezes, algumas pessoas, assim, tem alguns probleminhas ali de compreensão que acabam ali atrapalhando nesse sentido, né, então, também temos aqui algumas, uns outros, ali, facilitadores dessa falta de comunicação, então, então, muita gente só quer ouvir, a maioria das pessoas resiste à mudança, ignorando o que vai contra suas crenças, o receptor não só avalia o que, aliás, o receptor não só avalia o que ouve por suas experiências pessoais, mas também o que leva em conta do emissor, há uma grande dificuldade de separar o que ouvimos do que sentimos em relação ao emissor, então, isso aí é verdade, pessoal, então, às vezes, a pessoa está vindo com uma baita de uma história, um baita de um exemplo que vai agregar na minha vida, só que, a pessoa, para mim, é intragável, aquilo, então, aquela informação já não bate, eu já fico com uma certa repulsa, então, é algo que nós deveríamos ali ter uma grandiosidade, uma inteligência emocional para passarmos ali por cima. Outra coisa, gente, muito importante, termos a capacidade de trabalhar em equipe, então, não existe mais, eu acho que nenhum setor ali profissional, a não ser que seja um profissional liberal muito específico, porque até um dentista que trabalha só assim, ele precisa de uma secretária para agendar ali, porque ele não vai conseguir estar ali atendendo na frente, e fazendo os seus procedimentos ali, dentários, ortodônticos ali, e tudo mais, então, precisamos trabalhar em equipe, precisamos saber gerenciar pessoas, outra coisa, precisamos saber ser gerenciados, então, como eu disse para vocês, eu fui, anos, eu fui gestor de uma academia, eu fui responsável técnico, eu fui chefe, anos, 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 só que, assim como fui anos chefe, hoje eu sou subordinado, também, então, eu sou um cara que eu sei estar nas duas situações, eu sei ser chefe, e eu sei ser funcionário, eu sei ser subordinado, e algumas pessoas ali não sabem, a pessoa ali, ela é funcionária, sabe, enquanto vão delegando as coisas para ela, ela está tudo bem, vira chefe, meu Deus, inferniza a vida, todo mundo incomoda, péssima chefe, péssima gestora, então, algo complicado, e algumas pessoas ali também acontece o contrário, elas são chefe, enquanto elas estão no cargo de poder, elas sabem lidar, lidam bem com a situação, aí quando acontece algum reverso, alguma modificação profissional, a pessoa tem que estar no papel de subalterno, responder alguém, não ser mais chefe, se é funcionário normal que nem os outros, a pessoa já não quer, aí quer lá, contrariar chefe, entendeu, sei lá, que foi chefe um dia, acho que tem que ser chefe para sempre, gente, as coisas não são assim, então, trabalhar em equipe, é algo que é muito importante, e para isso precisamos ter inteligência emocional, precisamos termos empatia, e hoje nós vivemos num mundo, infelizmente, cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico, onde cada vez mais as pessoas estão focadas em si e no eu, e acabam não escutando as outras, pô, se dá problema, então, às vezes eu até dou risada, assim, que o pessoal às vezes fica, ai, porque fulano fica lá, desculpa, porque fulano fica lá só cuidando da minha vida, ai, o que que eu vou, ai, eu tenho que cuidar, o que que eu vou postar, porque as pessoas, meu Deus, elas, o que que vão pensar de mim? Gente, a verdade, nua e crua, ninguém está nem aí para nós, cada um está preocupado com a sua própria vida, claro, que às vezes tu vai lá, tu dá uma cuidadinha, mas ninguém vai deixar de dormir, perder uma noite de sono, porque alguém fez algo e postou, ou fez alguma coisa diferente, assim, chamou atenção, sei lá, não sei o que seja um, a pessoa tem um nível de inveja ali, totalmente fora da curva ali, a pessoa seja ali, praticamente quase que uma psicopata, nesse sentido, mas a verdade é essa, cada um tem, é preocupado com si mesmo, então, temos que deixar, às vezes, ter um pouco mais, os pés no chão, ter um pouco mais de humildade, neste sentido, marketing pessoal, isso aqui é algo também, extremamente importante, marketing social, não é, ah, eu ter o meu Instagram, ter uma rede social, e postar fotos bonitas, de biquíni, numa praia paradisíaca, em algum lugar, no meio da América, na América Central, enquanto estou tomando, meus drinks ali, trazidos, por pessoas, que estão usando roupas, brancas, de cetim, embaixo de uma tenda, não sei o que, gente, que é o típico, brincando aqui, dei o típico, modelo de foto, que a gente vê, ai meu Deus, de pessoas ali, de sucesso, ai o fulano está lá, a gente sabe que, hoje tem Photoshop, hoje tem estúdios, que fazem isso aí, então, isso aí, infelizmente, não quer dizer nada, até porque marketing pessoal, é algo muito, muito maior que isso, né, então, é cuidarmos da nossa imagem, cuidarmos de como, da forma como as pessoas, elas nos enxergam, redes sociais, estão incluídas nisso, claro que estão, mas não podemos dizer que, apenas a rede social, é responsável por isso, temos outras coisas ali, também, bem importantes, que acabam agregando, nesse sentido, né, que vão acabar levando, a uma ascensão profissional, um reconhecimento, e ampliação, então, das possibilidades profissionais, então, das pessoas envolvidas, que querem crescer, e evoluir na vida, então, a forma como eu me apresento, para os outros, então, tem que ter cuidado, gente, isto, envolve uma série de, voltando aqui, uma série de coisas, desde a forma que eu me apresento, desde a forma que eu me comunico, né, se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa que eu chego numa entrevista de emprego, gente, isto é óbvio que eu vou falar, mas, poxa, uma roupa limpa, corretamente, adequado, para aquele emprego, para aquela função, cabelo penteado, né, um perfumezinho, né, se eu não tenho perfume, poxa, pelo menos ali está limpo, asseado, coisas básicas, que às vezes o pessoal acaba se esquecendo, né, pô, os caras às vezes vão lá num entrevista de emprego importante, né, não escova os dentes, não toma o banho, o boné na cabeça, todo bagunçado, desleixado, né, sei lá, vão de qualquer jeito ali, com uma roupa, com uma postura, que não tem nada a ver com a profissão, com a vaga a qual eles estão ali buscando, então, por mais gente, né, vai, vou falar uma coisa polêmica aqui, tá, podem ficar bravos comigo, mas não tem problema, estou aqui pra, porque eu estou aqui pra transmitir algo que eu acredito que vai ser o melhor pra vocês, especialmente o pessoal que está chegando agora, querendo ou não querendo, isso não é eu que estou dizendo, eu queria que não fosse assim, eu gostaria muito que o mundo não fosse assim, mas infelizmente nós vivemos num mundo aonde a nossa roupa, a nossa vestimenta, a nossa forma de agir, ela passa uma mensagem, então, qual é a mensagem que eu estou passando com a forma, pela qual eu me apresento, né, então fica a dica, fica a reflexão, né, se é certo, se não é, gente, gostaria que não fosse assim, gostaria que não fosse assim, que cada um de nós valesse apenas, única e exclusivamente pelo que nós somos, só que infelizmente o mundo, ele não é assim, né, e aqueles que querem ter sucesso profissional tem que estar atentos a isso, né, então, fica a dica e fica a reflexão nesse sentido. Então, network, então, algo que nós conversamos antes também, não vamos aqui nos adentar muito nessa parte, mas é aquela rede que a gente constrói, né, para criarmos oportunidades, então, eu tive, eu já ganhei muitas boas oportunidades de trabalho, de emprego, muitas oportunidades bem interessantes devido à situação de pessoas que eu conheci, então, vão te indicando, então, vão surgindo ali vagas, o pessoal vai te chamando, então, quanto maior for o nosso network, mais regado ali, mais ativo, melhor para nós, né, então, inteligência emocional, nós conversamos antes também, mas eu acredito que seja também válido, importante conversarmos um pouco sobre resiliência, que é a capacidade de aguentarmos estresse, adversidades, né, com uma capacidade, então, de absorção, né, desses impactos ali, de forma que a gente não pire, que a gente não enlouqueça ali, que a gente consiga ali se adaptar àquela situação. O que é algo resiliente? É algo que eu posso forçar e aquilo não vai quebrar, não vai tortar, né, a vida, gente, a nossa vida profissional, infelizmente, ela cabe indo para esse lado, então, qual de nós nunca teve um chefe chato, alguém ali, né, uma pessoa ali que talvez não fosse das melhores ali para se relacionar e até a nossa própria situação de convívio, então, a gente vai sendo vergado pela vida, infelizmente, né, devido a toda a carga de pressão que nós temos, então, algo resiliente é algo que suporta, então, devemos sermos, né, deveríamos tentar ser, pelo menos, pessoas resilientes, porque a partir do momento que qualquer pressãozinha eu quebro, eu me despedaço, gente, o mundo hoje profissional, ele, né, tem uma certa carga, ele tem uma certa demanda, então, temos que estar prontos ali para lidarmos, né, com essas demandas sem quebrarmos, né, é triste, mas, infelizmente, é assim que a coisa funciona, ok, então, partindo para a nossa parte final, que, passei rapidinho aqui, que é, então, a parte, então, de como conquistarmos oportunidades profissionais, né, então, o currículo é algo, assim, muito importante também, então, antigamente, tu pegava nas livrarias ali currículos prontos e tu escrevia, gente, hoje isso não se faz mais, então, temos muitos currículos ali, muitos templates, na internet, modelinhos ali, bem bacanas, que causam uma boa impressão, então, não entregue aquela folha branca ali, de qualquer jeito, também cuidem a forma que vocês vão entregar o currículo de vocês, não entreguem amassado, não entreguem de qualquer jeito, pô, tenha cuidado, coloca numa pastinha, né, então, coisas assim, básicas, que, às vezes, o pessoal não sabe, então, como eu disse para vocês, o tempo que eu era gestor da academia, o que eu via de currículo, assim, amassado, sujo, tipo, o pessoal parece que botou no bolso, e lá me entregava, o que que eu pensava, como recrutador, gente, se o cara teve, tá, desculpa, pelos tches, pelos bas, né, gente, mas aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, não me lembro se eu coloquei no início, mas, a gente mora aqui a, a 127 quilômetros, mais ou menos, de Porto Alegre, então, sou bem aqui do Rio Grande do Sul, então, por isso que o meu sotaque é bem carregado, né, eu sei que esse vídeo, provavelmente, vai chegar, assim, para vários lugares aí, do Brasil, que o sotaque do professor é, é bem carregado, né, Tchê, mas a barbaridade, isso aí, aguinha, para hidratar, então, o currículo, né, é algo que, é, talvez seja, o primeiro grande impacto, positivo, que nós podemos causar, ao nosso empregador, e aquela frase antiga, aquele conselho, ele continua sendo válido até hoje, a primeira impressão é a que fica, muitas vezes, nós não temos uma segunda chance, para causar uma boa impressão, então, fica a reflexão, também, sobre isso, então, atualmente, considera-se que o currículo bom, é enxuto e objetivo, então, aquela coisa ali, de lançar um currículo, com três, quatro páginas, ah, eu vou impressionar, tu larga ali, um currículo, com, sei lá, sete páginas, tudo o que tu fez na vida, ah, tu era, tu vendia picolé, com 11 anos, tu vai colocar, ah, e aí, tu trabalhou de empacatador do mercado, com dos 11 aos 12 anos, gente, tem coisa que não precisa, aí tu vai, sei lá, uma vaga de TI, por exemplo, não tem nada a ver com a tua vaga, então, o que vai acontecer? Currículos muito grandes, vamos falar português aqui, currículo com muita incheção de linguiça, o pessoal nem lê, só joga o fora, eu sei porque eu tenho vários amigos aí que trabalham nessa área de recrutamento de RH, o pessoal nem lê, só joga o fora, então, currículo bom, uma página, gente, façam que o currículo de vocês caiba numa página, tem que ser enxuto e objetivo, currículos extensos ali, enormes, isso aí não impressiona mais ninguém, até a própria situação acadêmica, antigamente, TCCs, TGs, trabalhos de graduação, eles tinham 60 páginas, então, na minha primeira pós-graduação, eu tive que produzir um TCC de 60 páginas, aproximadamente, e já na segunda não, na segunda eu tinha que produzir em torno de 15 a 20, aí eu perguntei para o meu orientador, por que que tinha mudado tanto, estava certo aquilo ali, o que que ele me colocou, o Fabrício, não, as pessoas não têm mais tempo de estarem lendo coisas ali muito extensas, então, tem que ser rápido, a gente vive numa situação onde tem que ter velocidade as coisas, o conhecimento, optamos hoje por termos arquivos e tudo tem que ser mais enxuto, então, da mesma forma, a parte dos currículos, então, temos aqui algumas regras, porque aqui o material trata como regra de ouro, que é levar o currículo apenas para as empresas que tu te interesse, então, aí é aqui uma reflexão pessoal minha, depende, pessoal, obviamente que tudo a gente tem que adaptar para a nossa realidade, depende da situação a qual tu está, tu está lá com o aluguel vencendo a ponto de ser despejado, tua dispensa vazia, ah, eu vou ir para as empresas onde eu, a gente te atira, vai para tudo que é lado, vai onde der, garante teu sustento primeiro, aí depois, tu tiveres ali, tendo pelo menos uma segurança da tua subsistência, aí depois tu vê o que tu pode fazer, mas, levando em consideração que a pessoa tem, um pouco de estabilidade ali, tem um pouco de segurança, então, o que é interessante que seja feito, então, identificar as empresas que estão com recrutamento, fazer um mapeamento daquelas empresas que possam lhe garantir boas chances e oportunidades de trabalho, pesquisar as empresas que mais lhe chamaram a atenção, então, decidir para quantas e quais empresas vocês vão enviar o seu currículo, ajustar o currículo conforme as características da empresa e também os requisitos anunciados na vaga, realizar o envio online ou físico, e depois ir monitorando a adesão dos funcionários ali, dos recrutadores a este currículo. Outra coisa também muito importante, gente, assim, o processo de seleção. Então, uma entrevista mal feita, uma falta de compostura, numa situação de entrevista, pode colocar tudo a perder, porque hoje nós temos um fato, gente, hoje custa muito tempo, muito dinheiro, muita grana para as empresas contratarem as pessoas erradas, porque tu vai estar ensinando a pessoa, perdendo tempo, perdendo energia, perdendo dinheiro, e daqui a pouco tu coloca a pessoa na situação, ela vai fazer uma baita de uma burrada, vai, pô, talvez ali pode levar a empresa à ruína, dependendo do que for feito ali errado, então, problemas interpessoais, desgastes físicos, mentais e emocionais, então, o pessoal, o pessoal hoje do RH faz de tudo para que as contratações, elas sejam as mais certeiras possíveis, né, então, busca-se candidatos com traços comportamentais equivalentes às políticas e à cultura da empresa. Então, não adianta a empresa ter uma cultura e uma atitude A, e eu ter uma atitude e uma cultura B, e querer entrar na empresa, não vai dar certo, o pessoal vai saber identificar. Então, psicólogos ali, o pessoal que é do recrutamento do RH, eles são, assim, altamente treinados, são treinadíssimos nessa parte, então, de reconhecimento dessas aptidões e aspectos comportamentais das pessoas. Então, temos que estar ali muito atentos a isso. Não adianta eu ter um perfil mais quieto, mais calado, e ir para uma empresa onde se precisa de um perfil mais comunicativo, por exemplo, se é um cara travado, mais tímido, vou trabalhar com telemarketing, onde tu tem que enfiar um produto, alguma coisa, igual abaixo nas pessoas ali, pô, para mim, vai ser horrível, e para a empresa também, não vai ser algo talvez tão interessante, então, temos que estar atentos a essas situações. Algumas dicas para uma boa participação em processos seletivos. Então, reconhecer quais os padrões da empresa, agradecer o entrevistador e confirmar interesse pela vaga, só que cuida que a gente tem que agradecer o entrevistador, mas também não ser bajulador, não ser puxar saco, não ser aquela coisa nojenta, repugnante ali, que fica, ai, que bonita a sua blusa, ai, ai, como o senhor está bem, o quê? Quantos anos o senhor tem? 40? Ah, achei que tinha 30, só tão bem. Cara, isso aí não convence ninguém, pelo amor de Deus. E outra, de longe já vão sacar que vocês estão ali bajulando, puxando saco o interesse na empresa, na vaga, então, pelo amor de Deus, não façam isso, então, vão devagar. Então, agradeçam, né, como sinal de educação, porque a maioria das pessoas hoje não agradece porcaria nenhuma, então, agradeçam após ali de fazer a entrevista e, só que vão devagar, vão com cuidado, ok? E envie de imediato, se possível, obviamente, caso vocês tenham endereço, né, fizerem entrevista, mandem de imediato um e-mail agradecendo a oportunidade de entrevista, mesma coisa que pode somar alguns pontinhos para vocês e soar de bom grado para a pessoa que está ali, no processo adminicional, certo? Gestão de tempo, grande problema de 99,9% das pessoas. Eu sinto, né, que o dia de 24 horas, para mim, é muito pouco, eu precisaria ter um dia de pelo menos 30, para dar conta do que eu tenho que dar, e não sei se daria, gente, é complicado. Então, temos aqui algumas dicas de gestão de tempo, aqui para vocês, que são coisas também claras, óbvias, só que, infelizmente, às vezes as pessoas acabam ali não se antenando a essas coisas, então, até fica a dica de um livro bem bacana, bem interessante, que eu li, recomendo para vocês, que são, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, então, ele fala muito sobre essa situação da gestão de tempo, um livro bem interessante, recomendo e vale muito a pena a leitura. Então, utilize uma agenda, então, algo assim, que o pessoal, às vezes, não dá muita bola, mas faz a diferença, ela não precisa ser uma agenda física, pode ser uma agenda virtual, hoje nós temos ali, ótimos aplicativos que resolvem isso também, fazer relação de tarefas, que às vezes a pessoa tem tanta coisa para fazer, que acaba ficando perdido, não sabe nem por onde começar, então, colocar no começo do dia, ó, tem que fazer isso, depois aquilo, depois fazer tal coisa, depois sim, então, é algo importante também, definir suas metas, porque nós temos muita coisa para fazer, e tempo limitado, então, a gente tem que, obviamente, tentarmos ir naquelas metas, as quais seriam as mais importantes, então, já casado com a outra coisa que nós falamos antes, estabelecer prioridades, então, começar a, pelo que é mais importante primeiro, então, vou fazendo aquilo que é mais importante, vou cortando, cortando até chegar nas coisas ali mais básicas, que caso elas atrasem, não vá dar tanto problema nem para mim, nem para a minha empresa, nem para a instituição a qual eu estou trabalhando, então, uma dica, assim, importantíssima, dica de ouro, né, e organizar as informações, então, a gente lê muita coisa, então, aqui, eu estou dando dicas, assim, valiosíssimas para vocês, para o espectro da vida, da existência de vocês, então, tem muita coisa bacana, interessante, só que, obviamente, a gente sabe que nós temos, infelizmente, um poder de absorção muito limitado, então, daqui a pouco, não vai ficar retido nem 10% do que eu falei para vocês, então, o que é importante, que nós tenhamos uma forma de fazer uma organização das informações, então, poxa, ou baixar o vídeo para consultar depois, fazer um resuminho, guardar em algum lugar, né, guardar em algum lugar, então, eu tenho, né, alguns blocos de notas, assim, eu tenho uns livros ali, que eu, por exemplo, né, bem separados, eu tenho um para a área financeira, eu tenho um para a minha parte profissional, e outro para o meu desenvolvimento pessoal, essa parte mais filosófica ali, de desenvolvimento pessoal, e, cada um desses cadernos, coisas que eu vou vendo importantes, eu vou anotando para quê? Para não esquecer, porque é muita coisa, gente, para que a gente possa ali realmente dar conta, então, fica a dica, deixa eu ver, até tem um aqui, é do lado, até hoje de manhã, eu acabei fazendo algumas anotações, opa, caiu aqui, que vida real, vou mostrar o livrinho, caiu aqui, vamos ver se cortou, ei, ei, ah não, tá, ok, então, então, tem aqui um caderninho que eu vou, tudo que, todas as palestras interessantes que eu vou assistindo, então, eu vou anotando para que realmente, assim, as informações, elas não se percam, então, da mesma forma, organizar as informações é algo extremamente importante nos dias de hoje, então, dê o jeito de vocês, vejam qual é a melhor forma, e façam isso, oratória, então, a comunicação, o poder de comunicação, a facilidade, a objetividade, o poder de síntese, nós conseguirmos ali, efetivamente, irmos direto ao ponto, é algo extremamente importante, importante, né, então, a oratória é algo, assim, que é um grande, é um grande componente do sucesso profissional ali, por parte das pessoas, então, além, assim, da situação da administração do tempo, a gente tem que tentar ter uma oratória o quão melhor possível nós consigamos tê-la, então, por exemplo, estamos aqui num papo, numa conversa institucional, num papo acadêmico, né, que por mais informal que eu esteja tentando aqui passar os conhecimentos para vocês, eu não posso fazer de conta que eu estou, sei lá, que eu estou no boteco conversando com os amigos em camisa, de qualquer jeito, falando gírias e coisas erradas e dando risada e debochando, tem que ter uma certa postura, uma certa seriedade, claro, que quando eu vou conversar com os meus alunos do ensino médio, eu uso outra pegada de conversa, quando eu vou conversar com os meus alunos do ensino fundamental, também já tem outra forma de abordá-los, e também quando eu falo com os meus pequenininhos ali das séries iniciais, meu Deus, aí eu tenho que mudar mesmo para que eles consigam me entender, então, nós temos que ter uma oratória apropriada ao local, o qual nós estamos inseridos no momento, então, sermos o mais claros, o mais polidos, da maneira que der ali, precisamos, sermos polidos, claros, educados, termos uma clareza na nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, porque nós temos sim uma comunicação não verbal, então, a forma que eu gesticulo, a forma que eu me imponho, a forma como eu coloco os braços, tudo isso são maneiras também de comunicarmos e passarmos mensagens às pessoas, e termos domínio sobre isso é uma ferramenta para termos sucesso no mercado de trabalho e nos diferenciarmos nele, chamarmos a atenção. Então, uma boa oratória depende de termos habilidades técnicas, só que o que é bacana? Eu posso ser tímido, mas, assim como eu aprendo matemática, quando eu não sei, eu posso aprender oratória, então, existem cursos, existem palestras, existem exercícios para que nós possamos ali desenvolver este dom, esta habilidade, então, vocês observam, estou aqui agora, diretaço, uma hora, uma hora e dezessete agora, acho que vai fechar daqui a mais uns, quero ver se mais uns minutinhos aqui nós fechamos, mas estourando, vai dar uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco vai dar este vídeo aqui mais ou menos, gente, eu gravei este vídeo em um take, direto, botei para colocar aqui, botei, coloquei para gravar, estou falando, claro, teve algum errinho, alguma coisa, algum errinho de alguma concordância verbal, gramatical, alguma situaçãozinha aqui, derrubei o microfone uma hora, mas, gente, é o arquivo cru, da forma que eu estou falando, não vai ter edição aqui, não vou cortar, ai meu Deus, eu vou tirar as pausas de respiração, está sendo fluido, estou aqui falando uma hora e tanta já com vocês, e isto é uma coisa que a gente desenvolve, eu tive um tempo de colégio, na hora de abrir a boca, faltava duas filas para chegar em mim, eu já estava com o coração assim, nervoso, preocupado, na faculdade também, fui me soltando um pouco mais, então isto é algo que é trabalhável, nós podemos desenvolver a capacidade da oratória também, então não se preocupem quanto a isso, então habilidade de comunicação, dicção e linguagem, ritmo e entonação, expressão corporal, coerência e argumentação, então, gente, eu mesmo, eu não tenho a melhor dicção, a melhor linguagem do mundo, mas eu me viro com o que eu tenho aqui, fazer o que? então a gente tem que tentar lutar e aprimorar aquilo que nós temos, e habilidades emocionais, autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, liderança, sabermos aquilo que nós somos capazes de fazer, imagine se eu viesse aqui e botasse o botão para gravar, digo, meu Deus, o que eu vou falar com o pessoal, nem sei por onde começar, imagina, você sentiu um vídeo totalmente inseguro, o cara perdido aqui, e acredito que não tenha sido isso que aconteceu, porque a gente tem que ter situação da autoconfiança, e do nosso autoconhecimento, saber que nós somos capazes ali de lidar com aquela demanda, com aquela situação. Outra coisa que nós estávamos falando antes também, então, cada lugar, ele depende de uma comunicação, então, por exemplo, o meio jurídico, ele tem diversos jargões ali, extremamente ligados ao meio jurídico, ao juridicês, como dizia um amigo meu e advogado, então, coisas ali que se eu vou me comunicar no meio jurídico, eu tenho que ter uma certa postura, eu tenho que cuidar a forma pela qual eu me expresso, e assim em todos os lugares, então temos uma coisa que normalmente não cai bem, a não ser que você esteja, sei lá, num podcast, numa coisa muito descontraída, nós devemos, deveríamos ali cuidar os vícios de linguagem, o que seria o que? Falar muitos tá, muitos né, muitos ok, certo? Eu sei que eu tenho meus vícios de linguagem, estou trabalhando de maneira muito forte, tentando eliminá-los, mas alguma coisa acaba saindo, mas imagine se eu estivesse aqui falando, pois é, pois é, aí vocês viram tal coisa, aí tal coisa, aí os vícios de linguagem, aí cuidado com os vícios de linguagem, né gente, porque né, porque né, vocês viram, poxa, fica um negócio chato, então usarmos ali, muitos vícios de linguagem, algo que nós temos que tentar, dentro do possível, obviamente, tentarmos ali, sempre cuidar, e gíria, gíria, pessoal, porque é algo assim, que dependendo do local, onde nós estamos falando, elas não caem bem, imagina eu chegar para o meu diretor, o meu chefe mais alto, e aí véi, como é que tá, cara, pô, que massa, cara, pá, véi, pode crer, meu, pô, não rola, não fecha, entendeu, então se eu estou no ambiente, eu tenho que me comportar de acordo com aquele ambiente, então são coisas, gente, assim, claras, coisas óbvias, eu estou falando, mas muitas vezes as pessoas acabam não levando em consideração, né, acho que, ah, hoje no mundo pode tudo, quem pode tudo, quem acha que pode tudo, às vezes acaba se ferrando, então, temos que estar atentos, assim, nesse sentido, e aqui indo para uma parte que eu particularmente gosto bastante, que é na parte, das finanças pessoais, então a organização financeira, como nós tínhamos conversado lá no início do vídeo, é algo que infelizmente as nossas famílias, elas não nos ensinam a trabalhar, a trabalhar, a lidar com isso, a lidar, né, com a situação do dinheiro, e aqui diz uma grande parcela, eu vou mais longe, a maior parte, a grande parcela, a maior parte das pessoas da sociedade não está preparada para o consumo, porque a gente tem uma possibilidade infinita, só que o nosso dinheiro é limitado, né, e hoje, 70% das famílias do Brasil, elas estão altamente endividadas, então, algo, assim, preocupante, e muito disso é porque as pessoas não têm uma educação financeira, então, o consumo, ele é bom, ele é maravilhoso, então, comprarmos coisas pode nos ajudar em muitos aspectos, inclusive nos alavancar profissionalmente, eu todas as vezes que eu preciso adquirir algo para mim que vai me ajudar profissionalmente, obviamente, se dá, eu vou lá e compro, porque eu volto a dizer, como comentei antes, não é, eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento, então, só que isso tem que ser feito com muita segurança, né, colocando os pés no chão, então, o consumo, sem planejamento, leva as pessoas financeiramente ao colapso, e hoje a maioria das pessoas, elas estão, assim, extremamente endividadas, então, educação financeira é algo, assim, primordial, porque até uma coisa que soa até meio, meio estranha, né, o cara é administrador, o cara é contador, gerencia uma empresa, as finanças de uma empresa, mas não consegue gerenciar as próprias finanças pessoais, né, então, digo o que eu digo, mas não, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, tão complicado, então, educação financeira é algo que deveria ser feito e trabalhado na escola, só que, infelizmente, nós não temos isso, então, cada um de nós tem que correr de forma muito, muito, com muita vontade, com muita seriedade, atrás desse desconhecimento que ele é libertador e modifica a nossa vida, talvez tanto quanto a capacitação profissional, tanto quanto o estudo, até porque educação financeira também não deixa de ser, assim, uma forma de estudo, né, pessoal, então, temos vários livros aí interessantes, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, né, enfim, tem, né, gente, muita coisa aí que nós poderíamos indicar para vocês, assim, leituras, Homem Mais Rico da Babilônia, então, coisas assim, livros bem importantes para que a gente consiga aprender o básico da educação financeira, que é algo que é tão importante para segurar a nossa vida, nossa saúde mental e financeira e também, consequentemente, o nosso futuro, ok? e chegamos, então, ao fim deste nosso encontro, né, dessa nossa conversa, não vou chamar isso aqui de aula, mas de uma troca, assim, de uma interação muito bacana que eu gostei muito de ter com vocês, certo, pessoal? Então, da minha parte, foi um grande, um enorme prazer ter estado com vocês aqui, compartilhando um pouquinho, então, do conhecimento desta disciplina que é tão importante, que é a primeira cadeira, então, é a primeira disciplina, então, dos cursos que fazem parte da grade da UniaSelv. Então, fica registrado aqui o meu muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga que ficou comigo, então, até o final deste vídeo, valeu mesmo de coração. Convido também, né, que você que tenha ficado até aqui, que maratone os vídeos do nosso canal, né, caso você se identifique com as coisas, assim, com os conteúdos aqui, que são feitos por nós aqui com muita dedicação, com muito carinho, que você se inscreva, então, nas nossas plataformas, nos nossos canais e acompanhe o nosso trabalho. Pra nós, assim, vai ser muito bacana, vai ser muito legal saber que nós estamos ajudando vocês aí também, de alguma forma, tá, gente? Então, no mais, grande abraço, valeu pela atenção, né, boa sorte, sucesso pra todos vocês, nos encontramos aí na internet, se Deus quiser, tá, gente? Grande abraço, valeu, tchau, tchau.